E aí, meu amigo, quer aposentar por tempo de contribuição? Este é o nosso assunto de hoje. Nós vamos tratar hoje sobre esse tema que tem deixado muita gente de cabelo em pé. Eu não fico mais, não. Mas muita gente que vai querer se aposentar e tá com dúvida e quer saber informações. E olha, eu vou mostrar pra vocês esse simulador de aposentadoria. Já pensou? Você teve todas essas informações aqui na ponta do lápis? Por idade, por pontos, 50% de pedágio, 100% de pedágio? Pois é, isso faz parte da nossa calculadora de aposentadoria que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje no nosso vídeo sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Tenho certeza que você quer aposentar e eu vou te mostrar esses assuntos hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Hilário Bock, trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e este aqui é o nosso canal do YouTube, para o qual eu quero convidar você pra fazer parte da nossa comunidade de quem tá louco pra aposentar. Olha, é muito simples, tá? É só você se inscrever aqui no nosso canal, você dá uma curtidinha nos nossos vídeos, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam ter essas informações e aí a gente vai junto nessa parada, tá bom? Bom, então nós vamos falar hoje pra vocês o que é aposentadoria por tempo de contribuição. Vou falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição por pontos, aposentadoria por tempo de contribuição comum. Vou falar da aposentadoria também proporcional, né? Tem muita gente que quer saber destas informações e é claro, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem calcular e saber todas as informações aí na ponta do lápis e aí você tem as informações, tá bom? Bom, gente, como é que funciona essa questão? Ah, gente, eu esqueci de falar pra vocês. Vocês gostaram da nossa live sobre aposentadoria por idade? Cara, foi sensacional. Muita gente queria ter esse tipo de informação e a gente trouxe ela em primeira mão pra vocês aí e vamos repetir essa live, viu? Porque deu muita pergunta, anotei todas elas e nós vamos trazer aqui no nosso canal pra vocês, tá bom? Bom, então vamos falar sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Olha, aposentadoria por tempo de contribuição, ela deixou de existir na reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Mas muita gente fala assim, mas como que eu vou me aposentar agora se a reforma, se a aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir? Calma. Deixou de existir, mas tem as regras de transição, tá? Então você tem, por exemplo, a regra de transição de 50% de pedágio, 100% de pedágio por pontos e idade reduzida. Sobre idade reduzida, nós vamos fazer um vídeo ainda essa semana, tá? Então se você não quiser perder essa informação, se inscreva aqui no nosso canal pra você não perder esse vídeo, tá? Se você ativar a notificação no sininho, você vai ter essas informações. Isso significa que com o fim da aposentadoria, com as regras de transição, nós não temos mais regras novas pra aposentadoria. Então ficou direito adquirido, são dois, que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, e também as regras de transição. Hoje eu vou dar uma atenção especial aqui pra regra de transição por pontos, tá? Porque ela envolve tempo e não tem idade mínima, porque eu vou falar sobre aposentadorias que não tem idade mínima. Então no direito adquirido, que é o que é a aposentadoria por tempo de contribuição, é a primeira parte do nosso vídeo. Bom, aposentadoria por tempo de contribuição, você pode pedir a qualquer momento, hoje, daqui um ano, daqui 10 anos, mesmo depois de ela ter deixado de existir, desde que você comprove que tinha o tempo de serviço até o dia 13 de novembro de 2019. Você pode ter a sua aposentadoria, mesmo tendo completado esse período antes da reforma da Previdência, mas provado depois. Então você pode provar hoje, 2023, 2024, 2025, mas se provar que tinha o tempo até o dia 13 de novembro de 2019, você garante o acesso ao benefício, tá ok? Este é o conceito de aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, só que eu quero falar para vocês também sobre aposentadoria por tempo de contribuição comum, tá? Mas antes eu quero lembrar que no final deste vídeo tem o momento do louco para aposentar, né? Que a gente vai responder a pergunta hoje aqui da Sueli. Então se você quer ver a sua pergunta aqui respondida, mande uma pergunta para a gente, a gente seleciona aquela que tem mais relevância, aquela que tem uma repercussão geral e a gente trata desses assuntos aqui com vocês, tá certo? Bom, aposentadoria por tempo de serviço comum é aquela em que não tem nenhuma conversão de tempo de serviço. Ah, Hilário, mas eu não sei fazer esse cálculo de conversão de tempo de serviço. É muito fácil, você entra na nossa calculadora, ela está aqui no nosso site, aqui tem a calculadora. Você entra na calculadora, quando você vai clicar aqui na calculadora, você vai entrar aqui, olha, nós envolvemos uma calculadora exclusiva para otimizar a análise do seu caso por parte do nosso time de especialistas. Então você vai clicar, vai dar aqui e aí então você vai entrar, você vai colocar aqui os seus dados, você vai recuperar os seus dados caso você já tiver o cadastro e vai colocar aqui o sexo e a data de nascimento. É importante colocar o sexo e a data de nascimento porque as aposentadorias são calculadas de forma diferente, tá? Para homens, para mulheres e a idade é importante porque são vários tipos de aposentadoria que você pode ter. Bom, aí depois disso, a gente vai mostrar essa tela para você, olha, porque se você tem o KINIS, né? Você vai clicar aqui, ó, importar o KINIS, se ele estiver dentro do seu computador, dentro do seu celular, e vai escolher o arquivo onde ele está. Aí então você nem precisa digitar nada, todas as informações já vão para a calculadora e você vai receber uma tela de tempo de serviço, é igualzinha essa aqui. Claro que não vai ser igual porque vai calcular o seu tempo de serviço, vai calcular a sua aposentadoria. E aí então você vai ter aqui a aposentadoria por idade, por pontos, com e sem conversão, se você teve atividade insalubre, idade mínima, 50%, 100% e a novidade da aposentadoria proporcional para quem começou a trabalhar antes de 1998. Se você começou a trabalhar antes de 1998, tem essa possibilidade, mas tem que somar o tempo antes da reforma da Previdência de 2019, tá? Então nessa calculadora a gente mostra tudo direitinho para vocês. Então se não tem atividade especial, então é aposentadoria por tempo de contribuição comum. Bom, já na aposentadoria por pontos, que agora é a nossa terceira parte do nosso vídeo, aposentadoria por pontos, a gente considera a somatória do tempo de contribuição e da idade. Não precisa ter uma idade mínima, mas você tem que atingir a pontuação com a somatória do tempo de contribuição e da idade, né? E aí então existe uma tabela de pontuação que você tem que seguir quantos pontos você precisa ter, né? Então, por exemplo, este ano, 2023, é 90 pontos para o homem, para a mulher, para a mulher 90 e 100 pontos para o homem. Então se você fizer o cálculo, você vai poder chegar nessa conclusão. Mas, Hilário, e as frações de tempo também contam? Porque eu tenho 31 anos e meio, esse meio conta, meio ponto, conta, que você pode somar com mais meio ponto da idade e completar o ponto que está faltando para você se aposentar. Então a gente mostra tudo isso direitinho para você na nossa calculadora de aposentadoria, que está no nosso site, tá ok? Aí então você pode usar o nosso site, entrar na calculadora, completar os seus dados, encortar o KINIS e aí então você tem a resposta que você precisa, tá bom? Bom, por último, nós vamos falar agora da aposentadoria proporcional antes de falar para você da pergunta do logo para aposentar, que já já a gente vai responder aqui a pergunta da Sueli. Bom, o que acontece na aposentadoria proporcional? A pessoa tem que ter, pelo menos, começado a trabalhar antes de 1998, primeiro requisito. Segundo requisito é ter homem, se for homem 53 anos de idade, se for mulher tem que ter 48 anos de idade. O terceiro requisito é pagar um pedágio de 40% do tempo que faltava para se aposentar, quer dizer, não é igual os 50 ou os 100, é 40, é diferente. E completar esses três requisitos antes do dia 13 de novembro de 2019. Para não ter dificuldade, a gente já tem nessa calculadora para vocês aqui a novidade do cálculo da aposentadoria proporcional. Então você pode usar o nosso site, poder fazer esse cálculo. E aí, se você tiver dúvida, você consulta o advogado, especialista em previdência, que seja da sua confiança. Está aqui, olha, a última simulação aqui é justamente a aposentadoria proporcional. A gente colocou em discussão aqui, porque existe uma discussão, se essa regra de transição pode ser revogada por outra regra de transição. Quer dizer, a pessoa vai cada hora entrando numa regra de transição. Então isso está em discussão, tem alguns processos ainda sendo discutido isso. A gente traz as novidades para vocês. Então é só se inscrever aqui no nosso canal e mandar a sua pergunta. Porque a gente sempre tem aqui um momento do louco para aposentar em quem responde a pergunta. A pergunta de hoje é da Sueli Souza. Ela mandou a pergunta, Hilário, tenho 21 anos de contribuição e 59 anos de idade. Como fica o meu caso? Olha, se a pessoa tem 21 anos de contribuição e 59 anos de idade, tem que ver primeiro quando ela vai aposentar por idade, 62. Né, mulher? Então 59, 60, 61, 62, 3 anos. E tem 21 anos de contribuição. Na pior das hipóteses, a pessoa, na melhor das hipóteses, a pessoa se aposentaria com 30, tirando até o pedágio. Então se tem 21, falta 9. Quer dizer, falta 9 para aposentadoria por tempo de contribuição e faltam 3 para aposentadoria por idade. Então, a Sueli, bate aqui o seu pensamento, vai em cima da sua perspectiva de ter aposentadoria por idade. O que você tem que fazer na aposentadoria por idade? Um planejamento. Ah, Hilário, mas a idade não é só completar a idade, tem mais de 15 anos e aposenta? É, mas e aí o cálculo? Você pode aumentar contribuição, você pode parar de pagar, você pode alternar contribuições, pode diminuir se for o caso, você pode ganhar 2% a mais por ano completo de atividade. Então, é bom já fazer um planejamento previdenciário para você não perder a oportunidade de ter uma aposentadoria maior. Gostaram do vídeo? Então tá, ó, todo dia tem vídeo novo aqui no nosso canal, tá? Espero vocês. Um abração, até mais. Tchau, tchau.